3 gravando Olá pessoal Eu sou a Larissa Baltar E a minha mãe não podia aparecer Mas essa é a Duda Duda o que? Duda Ah sim, meu nome inteiro Ah, não precisa né? Enfim, hoje vai ser as Olimpíadas de Baby Alive Epa Acreditam? E a gente vai participar Graças às aulas Graças à primeira aula né? Vamos lá, vamos começar Vem com a gente Se você quer assistir, vem Ah, eu ainda não sei Olá garotas Eu sou o juiz da prova Vocês vão fazer uma natação Uma competição de natação, é isso? É, sim Mas uma perguntinha A gente vai ter que ir debaixo da água? Não, por cima, nadando meio por cima Ah tá, porque eu não sei Quando eu contar até 3 Vocês começam a nadar Tá bom? Pode ser boiando também? Pode Vai Atenção Um Dois Três E já Uhul Eu vou nadar Crack Me ensinaram Muito bem garotas Vocês estão indo bem Eu vou nadar O nadar O guru Uhul Vamos, a Duda tá ganhando Quem vai ganhar Essa competição Eu Está faltando 10 metros Da prova Vamos lá Parece que Ixi Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem bateu primeiro? Empataram Então a gente vai de novo? As duas merecem o prêmio A gente vai de novo Quer desempatar Quer desempatar? Então lá Um, dois, três E já Vamos lá Quem tá ganhando Esta prova? Max Essa garotas Nadam muito rápido O cameraman Não consegue nem gravar Vamos ver Parece que a Baltar Está na frente Mas a Duda Está se recuperando A Laurissa na ponta A Larissa Baltar está na frente Falta pouco Falta pouco Eu vou ganhar Falta pouco Larissa Baltar ganhou Em primeiro lugar E a Duda em segundo lugar Mas tudo bem O que se importa É se divertir É E competir Acho melhor É se divertir Então Larissa Larissa não Larissa é meu nome Duda Então Então Você quer ir depois Na minha casa? Não sei Vamos ver Tá, né? Então Então vamos lá Sim Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Das Olimpíadas De Baby Alive E o próximo vídeo Pode ser uma novelinha Talvez Se vocês não viram O vídeo De Como é que chama? Aula de natação Número 1 Porque depois Talvez Podem ter mais Espero que tenham gostado Cliquei no like Eu quero ver chuva De like Chuva não, né? Se fosse chuva Teria um monte de dedo Do arrancando Garotas, garotas É melhor sair da água Eu acabei de ver um tubarão Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre